Você está assistindo a WebTV Uai, de Minas para o Mundo. Uai na Folia, Carnaval 2019. Apoio Cultural, Prefeitura Municipal de Ubar e Grupo Sanatório Geral. Uai na Folia, Carnaval 2019. Estamos aqui na concentração do Bloco América Sanatório. Vou falar agora com o Prefeito de Ubar. Doutor Edson, qual o balanço que o senhor faz do Carnaval? Bom, eu diria que foi excepcional. Eu acho que todos os dias, com muita gente, muita alegria, poucos problemas. Eu conversei hoje por WhatsApp com o Comandante Ramos. Ele me falou isso. Só problemas com riqueza. A maioria não tem nada a ver até com o Carnaval. Então, graças a Deus, correndo tudo muito bem, muita alegria. O pessoal acreditou no Carnaval, veio com vontade. Todas as idades, todas as pessoas que quiseram participar do Carnaval, vieram. Tenho certeza que estão felizes, estão alegres com esse Carnaval. Então, o balanço que eu faço é extremamente positivo. Agradecendo a todos que contribuíram. Fica até difícil da gente nominar. Mas, o sanatório geral que ajuda a organizar a segurança, a polícia militar, bombeiro, polícia civil, os funcionários da Prefeitura, pessoal da Secretaria de Cultura, pessoal do caminhão de som, que é importante também. Se não tiver um som puxando o pessoal, não acontece nada. Então, todos aqueles que participaram, inclusive vocês da imprensa, que é muito importante levar essas informações para todos. Eu tenho certeza que isso, inclusive, motivou outros municípios a virem para aqui, as pessoas. E isso aí que é muito bom. Então, é altamente positivo, eu diria, o Carnaval. E fechando hoje com chave de ouro. E o preparativo para 2020 das escolas de samba já começaram. Porque o pessoal já está lá no Rio poder pegar a fantasia. É, essa que é a minha preocupação agora. A responsabilidade da gente aumenta. Porque o sucesso que foi o desfile. Ano que vem, mais escolas vão querer participar. Aquelas que participaram vão querer ter mais figurantes. Mas isso também é bom. Porque já vão começar um trabalho com os jovens, com as crianças, na bateria. Para promover, desde agora em março até o ano que vem. Eu tenho certeza que estarão fazendo ações, programas de galinhadas, de feijoadas. Para poder angariar recursos para buscar. E, lógico, vão complementar com as fantasias das escolas desse ano. Porque elas abandonam muito as fantasias. E aquilo é um desperdício. E olha a beleza que foi o nosso desfile esse ano. Grande parte de fantasias recicladas do Rio de Janeiro. Então, parabéns também a esse grupo de pessoas que se empolga. Que vai lá e busca, né? E busca esse tipo de fantasia. Para poder trabalhar para esse ano. E reduzir o custo deles. Então, acho que vai ser muito forte ano que vem. O desfile das escolas de sábado. E hoje aqui no Bloco Sanatório do América. O senhor não veio com a camisa do América, ué? Pois é, falaram comigo que era para vir com camisa de time. Aí eu vim com camisa de time. Brincadeira. Mas é, talvez seja a única oportunidade que a gente pode usar. Sem o pessoal encher muita paciência, né? Agora, vai falar, está sem camisa. Cuidado, vai resfriar. Mas é, o time do coração da gente. A gente tem que prezar por isso. Mas, além disso, né? O América trouxe também um verde e branco muito forte. Que é a turma do abacate. É a turma da minha época de juventude. Eles são um pouco mais velhos do que eu. Mas a gente acompanhou todo esse grupo quando nós éramos estudantes. Estão aí também ajudando nesse desfile. E o Sanatório Geral. Que também é uma tradição do nosso carnaval. Eles vão juntar. Olha a quantidade de gente. A Rua da Paz. Eu acho que nunca viu tanta gente junto ao mesmo tempo. E tomara que seja. A Rua da Paz. A tranquilidade. A alegria. É isso que nós queremos. Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado por nos atender. E bom final de carnaval, né? Obrigado a você, Gabriel. E ao Gersinho. Por essa cobertura permanente. Pela vontade que vocês têm. Pela garra que vocês buscam. A informação e transmitir isso para o seu público. Parabéns a vocês. E um bom final de carnaval para todos nós. Acompanhamos a fala do prefeito de Ubar fazendo um balanço do carnaval 2019 aqui na cidade. Apoio Cultural Prefeitura Municipal de Ubar e Grupo Sanatório Geral. Com imagens de Gerson Pino, Gabriel Duarte, direto do Bloco Sanatório. E América Paruá na Folia Carnaval 2019. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. 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 Mesmo assim, a filha deu uma louça sozinha Eu sou na réu, me disse que vai, do rei e eu, meu, meu filho Mas é uma vida, a minha verdade, mas uma casa sem esperada Cantar a guitarra, o cantarou, o cantarou, o cantarou, o cantarou, o cantarou, o cantarou Cantar a guitarra, o cantarou, o cantarou, o cantarou, o cantarou Cantar a guitarra, o cantarou, 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 o cant Nossa senhora será essa guitarra O que parou a ordem da América Só onde eu estou Só onde eu estou Andar com mulher, batirão Rondar com gente o pão Nossa senhora será nossa Vamos prestar atenção, galera Rondar com gente o pão Rondar com gente o pão Rondar com gente o pão Israel, Israel Israel, com a paixão do Anágrima, Israel, 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 com a paixão do Anágrima, Israel, Israel, com a irmã de Santo Ternado, cantando uma canção de milho seu, meu sentimento e impaldável, Israel. O Anágrima O Anágrima O Anágrima O Anágrima Estão chegando, estão chegando Israel, Israel Estou alcançando a lágrima Israel, Israel Israel, Israel Estou alcançando a lágrima Israel, o meu nome está no telhado Cantando o alcançador do céu Meu sentimento, minha saudade Israel iatra E aí E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.